Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu agora há pouco. Luto no Brasil. Chega a notícia da apresentadora da Record TV, Ana Hickman. Ela faz um comunicado do marido, o empresário Alexandre Correia. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente. Acaba de ser confirmado para a imprensa que infelizmente morreu agora há pouco, aos 81 anos de idade. Luiz Elias Tambara. Para quem não conhece, ele foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no início dos anos 2000. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Luiz Elias Tambara. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Notícia. A apresentadora da Record TV, Ana Hickman, emocionou seus fãs após recordar a batalha que o marido, o empresário Alexandre Correia, enfrentou após ser diagnosticado com um câncer no pescoço em novembro de 2020. Ouça o que ela disse em uma entrevista para o apresentador Celso Zucatelli no link podcast. Eu já sabia da suspeita e ele não. Fiquei segurando isso quase uns 10 dias até ter a certeza. Foi uma montanha russa. Uma loucura. Duas semanas e aí veio o resultado. A afirmação do diagnóstico de câncer. Bom, o chão se abriu, disse Ana Hickman. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.